Estamos em plena quinta-feira, tá? Aguando nossa graminha, tá? A gente quer um gramado bonito, tá? Tem que aguarda, tá vendo aí, ó? Olha que você vê, ó. Na graminha tá aí, ó. Final de semana agora faz quinze dias, né, que a gente plantou ela e ela continua precisando de água ainda, tá? Acho que durante trinta dias pelo mês, sem dar aguada, né? As chuvas estão demorando para chegar, né? Estamos em pleno agosto ainda, faltam dez dias para chegar setembro, né? Então a gente tem que botar para render, tá? Às vezes você vê uma graminha bonita, você não sabe o trabalho que ela dá, tá? Para quem quer cuidar dela. Somente nesses barrancos, né? Quer cuidar da erosão, quer cuidar do barranco. Olha o outro barranco lá, como é que é? Tá vendo? Aí quando você cuida do barranco, vai querer ficar. Olha que coisa linda. Você olha essa água aí, ó. Que é chique. É isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Dê o seu like aí, tá? Tchau, tchau.